Gente, prestem atenção nessa informação, o INSS deve pagar auxílio doença para os meses em que uma mulher esperou pela realização da perícia. Isso é uma decisão judicial e eu vou explicar trechos desse importante julgamento para vocês. A situação é o seguinte, essa segurada agendou a sua perícia, a data da perícia para a realização lá no INSS. E durante esse período em que o INSS demorou para realizar a perícia, o INSS foi condenado a pagar todos esses meses em que ela estava aguardando a realização efetiva dessa perícia médica. Vem aqui para a tela do meu computador para eu dividir com vocês essas informações. Estou aqui na parte de baixo. Vejamos, isso aqui é a emenda do julgado, está vendo? Previdenciário, restabelecimento de auxílio doença perícia do SAB ocorreu cinco meses, cinco meses após o pedido de prorrogação. Ela pediu a prorrogação do seu auxílio doença, alegando que ainda não estava em condições de voltar para as suas atividades laborais, para o seu trabalho. Esse período em que o INSS efetivamente decidiu da solicitação até a decisão do INSS, foram cinco meses. E, portanto, durante esse tempo, ela será indenizada, ela irá receber esses valores. Porque, veja, na emenda a gente resolve esse julgamento. Provas da incapacidade. Mesmo o INSS dizendo, não, você está apta para o trabalho, ficou comprovado que ela estava incapaz. Provas da incapacidade nesse período. Direito ao benefício, ao termo, sentença reformada. A decisão foi reformada, foi anulada e restabeleceu-se uma nova decisão. Estou aqui tentando usar os termos mais compreensíveis possíveis, para que todos consigam entender a partir da mesma página. Perfeito? Vamos lá, vamos para as partes mais importantes do julgado. Disse que, conforme laudo médico, exames e receitas em anexo, ou seja, juntado aqui nesse processo, a parte altura ainda se encontra sob tratamento das comorbidades, das comorbidades que a acometem. Essa pessoa ainda está doente. O que o impossibilita, essa situação de doença ainda impossibilita essa segurada de exercer suas atividades laborais de forma temporária. Não é uma incapacidade permanente, mas o fato é que ela ainda se encontra doente, está impossibilitada de voltar ao trabalho. Como já dito, a autora necessita de acompanhamento médico, estando até o presente momento afastado de seu labor, afastado do trabalho e das suas atividades. Em parte da decisão, diz o magistrado, assim devem restar comprovadas a incapacidade laborativa atestada em laudo pericial, a qualidade de segurado e carência exigida para implementação dos benefícios em análise, dos benefícios que ela pediu. Nos presentes autos, ou seja, nesse processo, discute-se a questão da incapacidade, não havendo controvérsia sobre a qualidade de segurada. Essa parte aqui, ela ostenta a qualidade de segurada do INSS, bem como sobre a carência para a obtenção do benefício, qual seja, auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença. E olha que registro importante que o juiz fez. Gente, isso aqui é importante porque você pode utilizar como parâmetro, como base, tanto as advogadas, os advogados que me acompanham, bem como os segurados, que são a maioria aqui dos nossos seguidores. Vocês devem observar o seguinte, olha que parte importante. O perito expressamente considerou o histórico médico da parte autora, bem como os documentos trazidos para comprovar a situação de saúde e concluir que não havia incapacidade para o trabalho habitual, por ocasião da realização do exame. De acordo com o magistrado, o perito que analisou esse caso disse que a parte estava apta ao trabalho, não tinha incapacidade de acordo com o perito. E eu quero que vocês observem com muita atenção o seguinte, no mesmo sentido, o laudo do perito do juízo, as duas últimas perícias administrativas, o perito que o juiz nomeou para fazer isso, aquela outra parte, o perito do INSS. Olha o perito do juízo. De maio e junho de 2021, lá na SAB, está aqui registrado. No entanto, a perícia do SAB somente foi realizada em maio de 2021, e 21, como visto acima. E a perícia do juízo em outubro de 2021, pelo que há provas nos autos que apontam incapacidade desde dezembro de 2020. Vamos baixar um pouco aqui. Portanto, entendo, devido o benefício desde a cessação, desde que foi cessado o benefício, até 20 de 5 de 2021, dia anterior ao exame realizado lá no SAB. O que é importante frisar é que o estado de saúde da segurada é avaliado por ocasião do exame pericial. Condição de saúde posterior que implique alteração na situação de fato, deve ser tomada em consideração, olha aqui, pela segurada para o fim de requerer administrativamente novo benefício junto à autarquia, junto ao INSS. Mas não para postulação no mesmo processo judicial. Portanto, não há que se falar em reforma, em anulação dessa decisão que concedeu o pagamento desses valores dos meses em que essa segurada ficou aguardando a realização de nova perícia. E conclui o magistrado, Diante do exposto, reconheço e dou parcial provimento, dou razão à parte autora. Porque ele diz, reconheço e dou parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária. Novo nome do benefício de auxílio doença em nome da autora. Aqui tem o número do benefício. Então, portanto, a decisão foi essa, pessoal. O julgamento importantíssimo, importantíssimo para servir de base para outros casos. Poder Judiciário e Justiça Federal lá do TRF2 do Rio de Janeiro, Sessão Judiciária do Rio de Janeiro, terceira turma recursal. Deixa eu falar aqui o nome do magistrado somente para deixarmos registrado porque é importante até para termos aí como base futuras decisões desse mesmo magistrado. Para que vocês procurem aí futuras decisões desse magistrado. Aqui está o nome dele. Alexandre da Silva Arruda, juiz relator. Muito importante, muito importante essa decisão digna de ser repercutida aqui em nosso canal. Eu vou deixar os dados dessa decisão na descrição do vídeo como número de processo, etc. Para que todos vocês tenham conhecimento e acesso dessa importante decisão. está no link aí na descrição, lá no meu blog já tem o resumão aqui, bem como os dados desse processo para aqueles que se interessar por esse tema. Repercuta essas informações nas suas redes sociais, compartilhe o vídeo aí em grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, me marca lá, arroba professor Valtero Santos para eu ver quem foi que compartilhou essa importante decisão. E, óbvio, inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que nós acabamos de apresentar. Se você está sofrendo com cobranças indevidas, cobranças de taxas, tarifas, juros abusivos e especialmente a cobrança da RMC, Reserva de Margem Consignável. Se você recebe algum benefício previdenciário do INSS, é muito provável que você esteja sendo vítima de descontos indevidos, notadamente, no que se refere a RMC. Se esse for o seu caso, entre em contato agora com o pessoal do grupo Copa Revisões Bancárias. Eles irão fazer uma análise do seu caso e, dependendo da situação, você pode ter dinheiro para receber com juros e atualizações monetárias. Você pode ter dinheiro para receber aí de volta que pagou indevidamente e não sabe. Não perde tempo, não. Entra em contato agora com o grupo Copa Revisões Bancária. O telefone deles aparece aí abaixo na tela do seu dispositivo, bem como eu vou deixar o link do WhatsApp. Basta clicar naquele link e você já fala diretamente com a equipe especializada do grupo Copa Revisões Bancária. Rádio Rádio Bancária. Obrigado.